Só salvinho rapaziada, boa pra nós, tudo tranques, tudo tranques, pra mim não tá tranques não mano, pra mim não tá tranques Tô aqui no meu carro novo, tá ligado? Já vou mostrar ele pra vocês, mano, carro dos sonhos, tá ligado Magal? Tetares, top, top, moçom, automático, mano, muita satisfação Eu vou dizer pra vocês aí o que aconteceu, Flamengo Antes de mostrar o carro, eu vou dizer que eu tô triste, tá ligado? Porque eu vou ter que devolver o carro Apareceu um problema aqui, eu tô no mecânico, tô no mecânico, certo? E é o seguinte, o cara falou pra mim, o carro tem um problema e tal, se que precisa abrir o motor, mano Só pra abrir o motor desse carro aqui é 15 conto, Magal Cê é cego? Mano, nós é pobre louco, pai Não, não, não Mas é isso, mano, infelizmente eu vou ter que devolver o carro Nem tive tempo de mostrar aqui pra vocês aqui, certo? Nem tive tempo de mostrar aqui pra vocês, acredita? Tô chateadaço, mano Gostei tanto do carro, mano Me senti feliz demais, carro com teto automático Fiquei muito triste em saber que eu vou ter que devolver o carro Mas eu vou atrás de outro, certo, família? Mas É isso, vou mostrar pra vocês aqui O carro Primeiro vou começar pelo painel do bicho Mostrando o volante aqui, vocês já vão saber que carro que é É logo uma Audi, família Meu carro novo É uma Audi Tá ligado? Samushay que tá com nós nessa, vice Porceiro tá Só agradece, Samushay que tá com nós aí nessa aí Quando eu comprei o carro eu não fui com ele, tá ligado? Eu devia ter levado o mano, mas É vendo e aprendendo essa vida, né, não, família? Então vamos pro que interessa, vamos mostrar o carro pra vocês Certo? E só força Só força, só força Mano, o carro é top Os vidros elétricos Aqui abre pelo... O porta-mala abre por aqui Mano, carro maravilhoso Carro de boy E é o seguinte, vamos lá mostrar o carro pra vocês Deixa aberto aqui, senão trava o bicho Meu carro novo, família É uma Audi Mano Complicado, né? Fala a verdade Desenrolei com a Zunk pra colocar a 020 aqui Cancela Vai ter que ir para o outro carro Esse aí era o meu carro novo, família A4 2.0 TSI Turbo T-S-F-I Turbo Fala aí, parceiro O bagulho... Os probleminhas, né? A bucha Bucha, tá ligado? Mal de se dizer, hein? Então, mano Vai dar uma nave, mas... Vai dar uma nave, mano Cê não sabe como eu tava feliz nesse carro aqui, mano Faz o melhor, vai dar uma ideia Fendeu sempre Carrão aí, maladeza Tá ligado? Mano Carro de... Tá ligado? Tava muito feliz com esse carro aqui, família Ah, o Teto? Ah, o Teto eu vou fazer, elas já sabem Eu já gravei no Insta Como é que é Então aqui é maladeza, pai É coisa... Top, top Infelizmente A ligueira de pop dura pouco Mas vai dar tudo certo Fé em Deus Vai dar tudo certo Fé em Deus E... Embora Não era esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês Falando mal Que vou devolver o carro e tal Não era isso que eu queria gravar pra vocês Eu queria gravar o carro já com as rodonas Polido Baixinho Tetão aberto Dando salvinho assim por fora Mas infelizmente Essa é a realidade que eu tenho agora, família Meu carro novo Vou ter que devolver Eu vou atrás de outro Mano, tô muito triste Gostei tanto desse carro aqui, mano Nossa Uma nave Uma nave E vou ter que devolver Tô muito triste Mas só força, família Se você gostou aí Dá um salve Se você não gostou Não dá um salve Mas é isso Vê vendo e aprendendo E vão Com o carro melhor Vê bem antes de comprar, né Infelizmente Vou ter que devolver o carro, mano Audião A4 Só agradecer a quem assistiu o videão E eu queria aproveitar Esse vídeo do canal E dar um salvinho maladeza pra vocês aí Você que não me segue no Instagram Link com o Detona Tá aí embaixo aí E é o seguinte Lá no meu Insta Eu tô terminando O sorteio do meu Polo Certo? Se você não conhece Entra lá que você vai ver Por isso que eu troquei de carro E vou tá iniciando Um sorteio do A160 Fan Zero KM Se você quer que eu conheça a moto Gratuitamente Entra lá Segue as regras E boa sorte Certo? Então é nóis Só salvinho Só salvinho Que forte para a sorte Quer tá agradecendo aqui Onde eu deixei o carro Que é da JHL Centro Automotivo Aqui na Zona Sul Mano Mano Só força O cara aqui foi Mano O cara aqui foi demais Foi top Então eu vou deixar o carro aqui Segunda-feira eu venho buscar Pra levar lá Pra Levar lá Pra devolver o carro Então mano O título desse vídeo aqui Ficou zoado né Tendo que devolver meu carro novo É foda Mas é isso família Só força Quero agradecer A oficina aqui Que foi meu Sem palavras Ficamos juntos Só força pra nós